Oi galera, aqui é Jota Bernard, estou passando para avisar que meu EP já está em todas as plataformas de músicas Olhou, piscou, passa lá e dê uma conferência Olhou, piscou, se não gostou, já vai denunciar, agora é assim Olhou, piscou, se não gostou, já quer denunciar, agora é assim Olhou, piscou, se não gostou, já vai denunciar